Professor Yuri, o senhor está no mudo, hein? Boa noite. Então, desejo que vocês todos sejam bem-vindos, professores, alunos, nosso reitor, professor Milton Beltrame. É com grande alegria que hoje teremos a apresentação da palestra A História da Sustentabilidade. A palestra é preferida pelo assessor de comunicação da Tamoios, o qual temos o grande prazer de apresentar seu currículo, o senhor Marcos Elia Galvão. O senhor Marcos é engenheiro graduado na PUC-Rio, com pós-graduação em gestão ambiental na UFRJ, EPN-UMA. Seus principais cursos foram Green Economic pela Unites States, Unites National Institute for Training and Research, UNITAR, em 2012. The Age of Sustentabilidade pela Universidade de Colômbia, Nova Iorque, 2014. The Green Economic na Organização Internacional do Trabalho na Itália, 2014. O senhor Marcos trabalhou 20 anos na Michelin, atuando nas áreas de engenharia, projetos, marketing, qualidade e supply chain. integrou a equipe de implementação da empresa QG Energias Renováveis por 3 anos, sendo responsável pelas áreas de sustentabilidade e comunicação. Na Concessionária Tamoios, foi responsável pela implantação das áreas de meio ambiente, qualidade, ouvidoria e comunicação. Atualmente é responsável pelas áreas de comunicação e ouvidoria. Seja bem-vindo, professor Marcos. Muito obrigado, professor Yuri. Muito obrigado, professor Heitor Milton Beltrame. É com muita alegria que eu estou aqui. E eu peço para a Bruna apresentar os nossos slides, para a gente começar a nossa apresentação. Enquanto isso, eu já saúdo todos os professores, todos os alunos que estão aqui presentes. Agradeço a vocês pelo interesse. Eu começo contando por que eu construí essa apresentação. Eu tenho participado de várias reuniões em que as pessoas, até algumas autoridades, falam que, entre aspas, sustentabilidade é uma moda que veio para ficar. Veio para ficar, eu não tenho dúvida. Mas moda, não. Eu tenho ouvido também algumas pessoas falarem que a sustentabilidade é recente. Então, eu tenho certeza que todos nós aqui temos trabalhado para construir uma sociedade melhor, alguns até há bastante tempo. Então, achei oportuno falar um pouquinho desse passado, dessa linha do tempo, para a gente ter como referência. E a sustentabilidade, para mim, é uma história de governança, de inclusão e paz. E por que esses três itens? Por que governança? São as Nações Unidas que coordenam esse trabalho mundial. São quase 200 países que disputem um texto, uma linha guia de trabalho e, às vezes, até um plano de ação. E por que inclusão? A gente vê claramente. A pobreza desestabiliza qualquer sociedade. Segregação. Segregação gera conflito. O racismo tem vários exemplos disso, em países específicos, mais ou outros menos. Em alguns países, as mulheres não podem estudar, não podem votar e não podem trabalhar. Eu fiz essa palestra agora, dia 10 de agosto, e comentei isso. Pensei num determinado país que vocês devem estar pensando agora. Não mencionei o país, porque houve uma desestabilização total agora, que é o Afeganistão. A gente vê claramente a preocupação principal agora com as mulheres, com o tratamento com as mulheres. Então, a sustentabilidade é inclusão. E por que paz? Exatamente. Conflito não dá. Então, a gente fala de paz. Com paz, as pessoas acham que é só entre países. Mas e entre vizinhos? E entre os partidos políticos? É importante ter paz para a gente poder avançar? Paz para a sociedade funcionar adequadamente. Então, a história mostra que, quando tem conflito, ninguém tem agenda para discutir sustentabilidade. Então, a gente, nos últimos 60 anos, o que a gente teve aí? Guerra no Vietnã, duas guerras no Iraque, conflito no Irã, derrubada das Torres Gêmeas em Nova Iorque, Afeganistão foi invadido logo em seguida, Líbano, Síria, Primavera Árabe, Palestina, Ucrânia e por aí vai. Quando há conflito, quando tem conflito, o meio ambiente é a última prioridade. A prioridade é o seguinte, a sobrevivência. Então, a sustentabilidade, as pessoas falam que uma sustentabilidade não é borboleta, não é árvore, passarinho, é pobreza, é voto, é educação para as mulheres, é paz. Tudo isso é sustentabilidade. Vamos passar, Bruno? Olha só, na capa dessa apresentação, eu mostrei que ia falar sobre sustentabilidade a partir de 1972, que é quando ocorre a famosa Convenção das Nações Unidas em Estocolmo. Mas eu queria contextualizar vocês com alguns eventos que mostraram a necessidade, na época, de um fórum para discutir, repensar, redirecionar as ações das indústrias, dos países. Então, o que houve? Em 1952, olha só, houve um nevoeiro antes, normal, nevoeiro, chama de fogue. Então, um conjunto de fatores aconteceu aqui. Estava muito frio e as pessoas aqueciam, em suas casas, com carvão, soltando fumaça. Além disso, tinham fábricas ao redor de ruandes que, com os ventos, estavam trazendo mais poluição. Normalmente, o que a gente espera da fumaça? Fumaça, né? Fumaça quente. Vai subir, vai para a atmosfera. Mas houve ali um fenômeno chamado inversão térmica. É um fenômeno onde o ar da superfície não consegue subir. Ele fica preso, pressionado pelo ar de cima, que está empurrando para baixo o que está lá e não deixa subir. Os relatos são de pessoas que não conseguiam enxergar em casa, não conseguiam enxergar a rua. Os cinemas, teatros, tudo cancelado. As pessoas não viam a tela. Foram cinco dias com esse tipo de nevoeiro. Foram quatro mil pessoas mortas. Você imagina o que é isso? Em 1952, quatro mil pessoas mortas nas ruas de Luandes. Foi o pior caso desse tipo na história. As pessoas começaram a se imobilizar ali. Espera aí. Isso chama-se poluição do ar. Começaram a repensar. Está frio, queimo carvão. Como é que funciona isso? Pode? Qual é a lei que não me permite? Não, não tem lei nenhuma. É normal queimar carvão. Depois desse evento de 1952, começaram a construir algumas leis. que a gente não vai discutir aqui agora. Mas é só lembrar que começou a dizer opa, o que pode, o que não pode? Vamos passar, Bruno. A gente entra aqui, olha só, em 1954. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. E a bomba atômica foi um grande diferencial para ganhar ou perder a guerra. Então, os testes nucleares continuaram. Quem viveu nessa época, sabe que era uma loucura. A qualquer momento, a gente estava com medo de ter uma guerra nuclear. E por que eles faziam isso? Aperfeiçoar a capacidade de destruição. Então, em 1954, houve um teste norte-americano com uma bomba nuclear, uma tol de Bikini, lá no Oceano Pacífico. Ninguém fazia teste na costa da Europa ou na Califórnia, claro. Então, teve mudança de vento e essa nuvem radioativa foi para as ilhas de Marshall e levou para lá toda a radioatividade. 400 quilômetros de comprimento à nuvem, 70 quilômetros de largura. Contaminou tudo. Tudo ficou contaminado. Então, olha só, a partir de 1946, logo pós-guerra, nos 12 anos seguintes, só os Estados Unidos detonaram 67 armas nucleares. Então, a partir desse evento aqui, em 1954, foi iniciada uma campanha mais forte. Espera aí, eu tenho consequência. Estou explodindo bomba aqui, estou fazendo teste, mas e essa radiação? O que está acontecendo? Eu vou trazer mais um elemento aqui para vocês entenderem o contexto. Em 1962, uma bióloga americana, Rachel Carson, ela publicou um livro chamado Primavera Silenciosa. Para quem estuda sustentabilidade, lá para trás, já deve ter ouvido falar isso. E ela denunciou o perigo do uso de pesticida. O DDT, por exemplo, é um inseticida, era lançado de avião sobre as cidades para matar mosquito. Então, mas matava mosquito? Matava. Matava pássaro e todo mundo respirando. Você imagina, você está em São José, você está nadando na Univap, você está jogando futebol, passa um avião para matar mosquito, jogando inseticida. As mulheres com filhos nas praças, o avião passava e despejava DDT. Pode? Pode. Tudo isso permitido. Tudo isso era permitido. Vamos passar, Bruna? Olha só que loucura aqui. Eu passo um pouco o ano de 1972, onde eu vou começar, com a convenção, mas é para vocês entenderem realmente o que estava acontecendo nessa época. A Union Carbide, uma empresa americana, no final de 1917, ela pertence agora à Down Química. em 1984, houve um vazamento de gás tóxico de uma fábrica da Union Carbide, em Bhopal, na Índia. Causou a morte de 8 mil pessoas. 200 mil pessoas ficaram intoxicadas. Por exemplo, o que fez? Desativou a fábrica, abandonou a área, deixou tudo lá do jeito que estava, tudo contaminado, e foi embora. Claro, teve aspectos jurídicos, demoraram anos, teve um embate jurídico muito grande, internacional, mas também a gente não vai discutir isso. Vocês entendem o seguinte, já aconteceu, esse foi o pior desastre da indústria na história. Então, bom, vocês veem o contexto que estava havendo depois da guerra, as indústrias que foram as grandes produtoras do armamento, os países muito fortes, e aí, quando ganhou a guerra, podia tudo, não estava bem claro o que podia, estava bem claro que podia tudo. Vamos seguir, Bruno? Então, olha só, eu vou comentar esses itens que temos aqui, vou começar com a conferência de Estocolmo, e houve vários outros eventos, mas eu selecionei esses, eles são representativas. Existem outros muito interessantes, várias convenções, mas esses já dão uma linha do tempo bastante interessante. Vamos para a conferência de Estocolmo. Olha só, essa aqui foi a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano. Era isso o nome, meio ambiente humano. Foi a primeira grande reunião dos chefes de Estado, organizado pelas Nações Unidas, que eles estavam buscando aqui melhorar as relações do homem com o meio ambiente. Então, vocês viram, a gente colocou um pouco aí o contexto da época. Essa reunião começa a inaugurar a busca pelo equilíbrio, crescimento econômico, sim, e a redução da degradação ambiental. A gente não está falando de árvore só, a gente está falando das pessoas que estavam morrendo com contaminação. Mais tarde, isso vai evoluir para a noção do desenvolvimento sustentável. Ninguém fala disso ainda, mas a gente vai chegar com esse nome no futuro. Podemos passar, Bruna. O resultado dessa conferência foi a declaração de Estocolmo, com proclamação, princípio. Então, a convocação e a realização da Convenção Mundial foi exatamente para discutir e dar uma orientação global para a questão da poluição do ar, teste atômico, qual é a responsabilidade dessas indústrias, qualidade de vida e sobrevivência. Aqui não tem força de contrato. Nenhum país é obrigado a cumprir a declaração, todo mundo assim, não é obrigado, tem contrato. Mas todos estão, olha só, os diplomatas estão escrevendo aqui, moralmente, eles estão comprometidos com uma linha guia que começa a ser discutida, começa a ser implantada. Então, esse 1972 foi um marco importante. Outro resultado muito importante foi o PNUMA. O que é o PNUMA? Para quem conhece, já está mais ligado à área. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Essa é uma agência das Nações Unidas que foi criada aqui e providenciou imediatamente a constituição de um grupo internacional e isento que produziu o famoso relatório Grootland. Vamos lá, podemos passar. Então, olha só, relatório Grootland de 1987. A gente já segue um pouco, né? O relatório Grootland, ele tem esse nome por conta da primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Grootland. Ela foi a chefe desse grupo internacional. Então, a ideia de desenvolvimento sustentável é aquele conceito que foi iniciado lá atrás, mas começa a converger aqui. Então, aqui foi conceituado a sustentabilidade, né? Olha só, satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Escreveram isso. Então, quando você começa a conceituar, você começa, é bom, é isso, né? Porque cada um diz uma coisa, como é que vai ser. Mas começa a conceituar, começa a ter um enquadramento. Pobreza, consumismo, aquecimento global, camada de ozônio, perda de biodiversidade, desastre ecológico, de responsabilidade industrial. Lembro, lembra aquela situação de Bhopal, na Índia, que a gente comentou. Desastre ecológico, a gente pensou, pô, morreu macaco, passarinho. Não, morreu gente. Quando a gente fala de desastre ecológico, está relacionado ao ser humano. O resultado foi a publicação também do famoso documento, a publicação é o nosso futuro comum, Our Common Future. São 300 páginas que explicam, conceitam, detalhem uma proposta para um futuro comum. Então, não é pouca coisa. Você vê, em 1987, os caras estão dizendo o seguinte, um todo está dizendo, os diplomatas e assinados, sempre assinados pelo responsável dos países, membros das Nações Unidas, e, pô, caramba, isso é verdade. Eles construíram um documento que define, começa a escrever o futuro, o nosso futuro comum. Vamos para 92, Rio 92 agora. Então, olha só, a gente já seguimos no tempo aqui. Rio 92, é uma outra reunião das Nações Unidas, tem vários nomes, e o objetivo é discutir a sustentabilidade do planeta. Começa a ver assim, isso aqui, uma conta não está fechando, não tem condição. Podemos passar, Bruno. E o que foi discutido aqui na Rio 92? Cooperação. O que é cooperação? Governo, que antes estava com aquela força toda, as empresas, a gente tem que cooperar, governo e empresa tem que cooperar. Só? Não. e as ONGs, e as universidades, e os demais setores da sociedade, podem e devem cooperar na solução, porque senão, ali descobriu o seguinte, não tem solução se não trabalhar em parceria. Então, e por que harmonia e equilíbrio? É entre as partes, algumas pessoas chamam de stakeholders, a gente usa partes interessadas, tem que haver equilíbrio, promover um crescimento e a qualidade do crescimento. Então, começa-se aqui a reinterpretação do conceito de progresso. Todo mundo aceitou? Bom, o conceito todo mundo aceitou, escreveu, assinou, mas não quer dizer que vai implantar. Você dizer, olha, você vai ter que cooperar, um país cooperar com o outro, então as empresas têm que cooperar, aí entra no mercado, mas começa-se a ver o seguinte, vamos discutir isso. E o resultado? Agenda 21, de novo, planejamento para o mundo, para o século XXI, é onde a gente está agora. São quase 400 páginas, quem quer se aprofundar no assunto, não deixe de ler. Agenda 21, que traz a descrição do mundo, colocando a qualidade na vida das pessoas. Até hoje é o PIB, produto interno bruto, é isso que mede, mas é mesmo, as pessoas estão mais ricas, estão mais felizes, qual é a qualidade do ar, você vê a degradação que tem em vários locais. E todo mundo assinou isso, essa Agenda 21. Então, esse plano já não está sendo feito. Foi feito também a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima. Até então, não havia uma coordenação mundial para discutir a mudança do clima. e eles já sabiam que o clima estava mudando. Sempre se soube e ali começa a convergir, todo mundo, mas não, até a gente tem que discutir. O importante aqui é que todos os países concordaram com o aquecimento global, era uma preocupação que tinha que ser discutida. E como as mudanças climáticas eram um problema grave, cinco anos depois veio o protocolo de que outro, que a gente vai falar daqui a pouco, até o Acordo de Paris, a gente vai chegar neles aqui. Outro ponto importante foi a criação da ISO 14001, que é uma norma de padrão ambiental. Quem conhece a ISO trabalha com qualidade, International Standard Organization, uma organização internacional de padrões. Nós da TAMOS temos a 9 mil, a qualidade, 14 mil, meio ambiente, e era 18 mil, a gente agora passou a 45 mil, saúde e segurança do trabalho. Então, são padrões internacionais, a gente é auditado todo ano com empresas externas que olhem e veem se a gente tem padrões de qualidade do nosso trato com o meio ambiente. Então, não existia. A ISO participou da ECO colaborando, sendo uma organização internacional, eu já tinha outros padrões, aceito todos os países do mundo, Japão, Alemanha, Estados Unidos, e eu disse, eu vou criar para 14 mil. E criou e foi aceito lá. Esse é um ponto importante. Vamos seguir, Bruno? Olha só, essa aí é a famosa, eu trouxe alguns itens da famosa agenda do século XXI, eu quis destacar, por exemplo, sessão 1, item 2, cooperação internacional. Tem um artigo ali falando sobre isso. Item 1, é sessão 1, item 3, combate à pobreza. Item 1, sessão 1, item 8, integração, meio ambiente e desenvolvimento na tomada de decisão. Isso é importantíssimo, porque o empresariado, quando toma decisão, toma decisão, ele vai fazer, vai passar um trator e vai desmatar e vai fazer, vai para a fábrica dele. Opa, aí eu tenho que integrar o meio ambiente nessa tomada de decisão. Então, tem um capítulo ali, vale a pena ler. Olha a sessão 2, item 9, proteção da atmosfera. Lembra do nevoeiro de Londres? Acidente de Bopal? E teve outros. São os carros, por exemplo, que estão, é o progresso, todo mundo tem que ter carro, evolução industrial, mas eu estou com problema com a atmosfera. e olha a conservação da biodiversidade, sessão 2, item 15. Para quem conhece, o CRAS da Univap, o Centro de Reabilitação de Animal Sul-Veste, uma parceria lindíssima que a gente tem, a Tavos tem com a Univap, isso é um exemplo, é um trabalho que a gente desenvolveu, é um exemplo, hoje, no estado de São Paulo, é uma referência, é um centro de reabilitação, referência, eu diria, para o país e talvez para o mundo, eu não conheço muita coisa aí fora dos CRAS, mas eu digo para vocês, é uma referência mundial, é um trabalho belíssimo que a Univap tem feito. Então, isso aqui, olha só, Agenda 21, são 400 páginas escrevendo uma agenda, uma proposta para o mundo, para o século que nós estamos agora. Alguém planejou isso para nós e alguns estão trabalhando nisso. Vamos lá, seguir, Bruno. Olha só, agora a gente vai para 1997, correndo a linha do tempo aqui, protocolo de que outro? Vamos seguir. Lembra que eu falei da Eco 92, foi criada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima? Então, o que é? O protocolo de que outro começa a operacionalizar essa convenção, o NFCCC, para quem sabe, siga em inglês, United Nations Framework, Convention for Climate Change. Então, o que é isso aqui? Ela compromete os países industrializados e países com economia e transição para limitar e reduzir os GEE, gás de efeito estufa. De acordo com o objetivo, cada país tem um objetivo. Como é que vai funcionar isso aqui, protocolo de Kyoto, 1997? Então, por exemplo, a Alemanha tem um compromisso de reduzir seus gases de efeito estufa. Mas ele pode, em vez de mudar a indústria dele, ele vai investir, por exemplo, no Brasil. o empresário vai fazer uma termoelétrica que, naquela época, em 1997, é mais barato que uma eólica. Então, ele vai construir uma termoelétrica. Então, ele começa a ver o protocolo de Kyoto, se associa ali com esse protocolo, e a Alemanha vai pagar em dinheiro para essa pessoa, no Brasil, para ela construir uma eólica. Então, ela vai dizer, como é que funciona isso? Eu prefiro o mais barato, mas eu pago a diferença, eu dou em dinheiro para você, dinheiro na veia. Então, o crédito da redução do gás de efeito estufa vai para a Alemanha, e o dinheiro vem para o Brasil. Então, você começa, opa, você começa, então, essa cooperação. Eu não tenho dinheiro aqui, é mais barato, mas isso começou a funcionar. Os Estados Unidos, na época lá, eram responsáveis mais da metade dos gases de efeito estufa no mundo, mas não assinaram. Quem era o presidente nessa época? Bush. Valeu o partido republicano. Então, guarde essa informação, isso é importante. Não estou aqui para politizar, trazer política, mas a gente vai ver que isso interfere o tempo todo. Estamos em 97, em 2015, vem o Acordo de Paris. Não sei se alguém acompanhou aqui, mas a gente vai comentar. Isso volta, essa questão do partido. Então, vamos seguir. esse próximo slide é só para mostrar o seguinte, que o Brasil, assim como todos os países, eles fazem inventário das emissões dele. Qual é o tipo de emissão? Qual é o gás? Todos os países sabem os seus gases de efeito estufa, se são provenientes da geração de energia, se é o processo industrial, agropecuária, sabem tudo. e todos os países sabem os tipos de gases, CO2, gás metano, qualquer outro gás, tem vários gases, todos os países têm esse inventário. Então, vamos seguir aqui. Vamos para o próximo slide. Agora, eu vou para 2012, Objetivos do Milênio, ODM. O que é isso? Olha que interessante. Estamos no ano 2000. Falta 21 anos para a gente chegar onde a gente está, mas, em 2000, os caras fizeram opa, vamos criar alguns objetivos para o futuro. Tem gente aqui na plateia, são estudantes, talvez não tinham nem nascido nessa época, mas já se pensava, já tinha gente trabalhando para o mundo melhor, a sustentabilidade. Já tinham profissionais aqui, um todo, trabalhando por isso. Então, junto com as mudanças climáticas, que era um assunto importante, mas tem vários outros de interesse mundial, combate à pobreza, educação, meio ambiente, eram vários temas. São oito objetivos aqui internacionais para o ano de 2015. Foram estabelecidos no Encontro do Milênio em Nova Iorque, também uma reunião das Nações Unidas, que construiu a Declaração do Milênio. Vamos lá. Volta um pouquinho, Bruna, desculpa. Esses oito objetivos são baseados, interessante, de onde surgiram aqui? a OCDE, Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, para quem é uma organização que tem sede na França, e vinha fazendo, foi acordada uma reunião ministerial dele, chamada Construindo as Estratégias do Século XXI. Eu tive o privilégio de participar de duas reuniões ministeriais presenciais, antes da pandemia, e eu queria dizer que esses objetivos aqui são acompanhados pelo Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Programa das Nações Unidas com Desenvolvimento, Unicef, governos nacionais, todos os governos acompanham isso, os governos estaduais acompanham, todos os nossos ministérios do país aqui, coordenados pelo Ministério das Relações Exteriores, eles acompanham, eles acompanham, tem metas, tem indicadores, vamos passar, que aí a gente vai passar para os indicadores, eu vou só mostrar, não vou passar cada um, mas só para mostrar o seguinte, para cada um dos oito objetivos, tinha um indicador, um plano de ação, então, a pobreza no mundo, que era um deles, diminuiu, olha a frase do Banco Mundial, a mobilização global pelos objetivos do milênio produziu o maior sucesso anti-pobreza da história, no Secretário-Geral das Nações Unidas. para quem quer se aprofundar, eu fiz um curso aqui de quatro meses com um assessor do Banco Mundial, chamado Jeffrey Sachs, pode procurar na internet, Jeffrey Sachs, para mim, a referência, na Universidade de Columbia, na URQ, de graça, então, busquem isso, vocês têm condição de se aprofundar, sem gastar em cursos de alto nível, tá? Vamos seguir, Bruno, olha só, o número de crianças fora da escola diminuiu também, todos os objetivos do milênio foram acompanhados e houve melhoria, né, de 2000 a 2015, então, dentro desse acordo mundial, né, houve um plano de ação e todos colaboraram e todos os indicadores melhoraram, tá? Então, olha só, quando todo mundo trabalha junto, vai solucionar, não tem como, tá? Vamos seguir, agora, vamos continuar da nossa linha do tempo e a gente vai para 2003, princípios do Equador, será isso aí? Princípios do Equador, pode passar, Bruno, princípios do Equador, volta só um instantinho, Bruno, deixa nessa tela, isso, obrigado, princípios do Equador, esse aqui é o referencial do setor financeiro para identificar e avaliar os riscos socioambientais em projetos, tá? Estou falando identificação e avaliação e depois talvez o gerenciamento, então, os bancos vão identificar o risco, eu vou financiar um projeto, tem risco, ok, deixa eu avaliar, né? Se eu vou emprestar ou não vou emprestar e se emprestar, eu vou gerenciar, é o que os bancos dizem, os riscos, ele vai gerenciar os riscos socioambientais nesse projeto que estão financiando e se eles não sentirem enfermeza, eles não vão emprestar, e por quê? Porque eles compreenderam que se agir de forma contrária, risco é enorme, investidor não gosta de risco, gosta de retorno, a gente já deve ter ouvido aí, muitos de vocês ouviram assim, quanto maior o risco, maior o retorno, é certo parcialmente, incompleta essa frase, quanto maior o risco, maior pode ser o teu prejuízo, o banco sabe disso, então eles têm os princípios deles, pode seguir, Bruno, são dez princípios, coloquei dois deles como exemplo, olha só, acreditamos que a adoção e o cumprimento dos princípios do Equador trazem benefícios significativos para nós, para os nossos clientes e as partes interessadas por meio do engajamento de nossos clientes com as comunidades afetadas, olha só, olha a segunda frase aí, não concederemos financiamento quando o cliente não estiver disposto ou não tiver a condição de estar em conformidade com os princípios do Equador, olha só, banqueiro, está dizendo que tem princípio em relação ao meio ambiente, está todo mundo no mesmo ar, gente, todo mundo colaborando. Vamos seguir, Bruna, aqui a gente já passa um pouco, vamos lá para Rio, Rio mais 20, 2012, então, foi uma conferência das Nações Unidas 20 anos depois da Eco 92, isso que ela tem o mais 20, e 40 anos depois da conferência de Estocolmo, aquela que a gente começou em 1972. Pode passar, Bruna, o desenvolvimento sustentável, coloquei aqui, é conceituado, coloquei, entre as, por quê? já tinha sido conceituado, aqui é que a gente vai divulgar tudo isso. Ele é conceituado no tripé social, econômico e ambiental. Na Rio mais 20, esse conceito que já estava discutido, ele aqui, ele é colocado no papel e divulgado para todo mundo. Então, vocês vão encontrar muita gente falando aqui do Triple Bottom Line, eu tenho encontrado muito isso em São Paulo, Rio de Janeiro, o pessoal de mercado financeiro, todos eles falam Triple Bottom Line, Stakeholder. E o que é o Triple Bottom Line? É o tripé, é o tripé ambiental, social, econômico e ambiental. É simples assim. Dá uma olhadinha no logo da Rio mais 20, olha só, em vermelho, eu tenho pessoas ali, no centro dele, está em azul, é o crescimento econômico. Em verde, o verde é o próprio verde, é o meio ambiente. E eu tenho aqui também, outro resultado aqui, foi a declaração do Rio. Essa conferência do Rio mais 20, ela ratifica os princípios da Conferência de Estocolmo, 72. E ele quer dizer o seguinte, esses princípios são válidos, estão, são e estão válidos. Os diplomatas valorizam o que foi dito 40 anos atrás, olha só, ele diz, ainda está válido. E ainda não alcançamos, todo mundo sabe disso. Mas, poxa, aqueles princípios foram muito bem feitos. E eles lançam também um documento, o futuro que queremos. Por que esse nome? Olha só, é uma valorização, é um respeito enorme para o relatório Broodland, de 87, 1987, que dizia, nosso futuro comum, né? Então, agora esse documento diz, é o futuro que queremos. Então, poxa, é um jogo de palavras. Tudo isso num ambiente bastante conturbado. A gente está aqui em 2012, mas, olha só, o mundo aqui em 2012 passou, as torres gêmeas caíram em 2011, 11 de setembro, 2001. 11 de setembro, 2001. Em seguida, 2001, invasão do Afeganistão. Olha só, até hoje, até hoje o Afeganistão está sofrendo essa situação. você acha que alguém está pensando lá em preservar a qualidade do ar? Olha só, confusão. Então, paz é o que se precisa, apoio um ao outro, cooperação. 2003, invasão do Iraque, olha só, 2008, para quem lembra, crise financeira das hipotecas de alto risco. teve uma confusão nos Estados Unidos, foi para os bancos da Europa e aqui a gente não sofreu muito isso, mas a situação foi gravíssima. Todo mundo falava que o governo não tem que interferir e tal, mas houve uma quebradeira se não fosse os governos, os bancos centrais, a coisa teria ficado seríssima. 2010, a gente teve primavera árabe, não vamos discutir cada um desses itens, mas se vocês anotarem isso aí, depois busquem um pouco na internet, o que é cada um desses eventos que aconteceu. Vamos seguir, Bruna, que aí a gente vai para 2015, Acordo de Paris. Podemos passar? Acordo de Paris. O que é o Acordo de Paris? Recentíssimo, vai. O Acordo de Paris é um tratado mundial que tem somente um objetivo, é reduzir o aquecimento global. O que se quer agora não é impedir o aquecimento global, não, porque isso aqui, isso já começou e não tem mais como parar. Mas agora eu reduzi o tamanho do aquecimento, o tamanho da encrenca. Então, o Acordo de Paris vai tentar limitar o aquecimento global no máximo 1,5. O que os cientistas estão apontando há muito tempo, a gente está vendo aqui, é que o aquecimento global vai trazer mudança do clima, que vai trazer destruição, vai desestabilizar a sociedade. isso aqui é um tema que a gente pode passar um dia inteiro discutindo isso, tem vários estudos que apontam, vários cientistas já colocando as consequências. Mas a gente não vai discutir isso aqui agora, é só para dar uma linha do tempo. Ele foi discutido na COP21 em Paris e foi aprovado em 2015 e entrou em 2016. olha o que eu falei lá atrás, quem era o presidente aqui nos Estados Unidos? Barack Obama, Partido Democrata, ele assinou esse acordo, ele assinou o Acordo de Paris, aí entrou o Trump, o que ele fez? Saiu do acordo, saiu, foi exatamente o que o Bush fez, um protocolo antes de outro. É a política do Partido Republicano americano que não vai agir contra o aquecimento global, conforme estão alertando os cientistas. De novo, não vou dar o viés político, aprofundar, mas é a realidade, eles não vão fazer isso, eles estão financiados lá pela indústria de petróleo, indústria de armamento, não vão trabalhar, não vão ouvir os cientistas. E agora vem o Biden, Partido Democrata, e retoma o Acordo de Paris e ele vem com tudo, ele vem com tudo, já mandou seus emissários pelo mundo todo, tem um cara chamado John Kerry, o cara é antigo na política americana, é assessor da Casa Branca hoje, e ele é assessor para assuntos climáticos, já acabou de vir, tem 10, 15 dias que veio ao Brasil, se encontrou com todas as autoridades em vários estados nossos, foi a Brasília, foi a Manaus, descobriu a ação de proteção ambiental, ele está acompanhando. O texto do Acordo de Paris já sinaliza com perdas, já estão falando, já tem perdas aí, estão tentando minimizar, prever os desastres que vão ocorrer e, bom, a gente tem que planejar quando eles ocorrem o que a gente pode fazer. Vocês imaginam seguradores pelo mundo todo com as consequências dos extremos climáticos, aqui, só uma observação, a gente tem a estação meteorológica na Serra da Tamojo, a primeira empresa no Brasil a implantar isso, o que a gente está fazendo ali? A gente está medindo a chuva, o regime de chuva mudou. Então, quando chove demais, a gente foi nas universidades e falou, como é que é isso? Os caras fizeram um estudo e disseram o seguinte, quando chega a 100 milímetros, vão cair os barrancos, vai cair e vai morrer gente. Então, o que a gente faz? Quando chega a 100, a gente fecha a Serra. Então, quem apoia aqui? Vendo o Estado, a Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar Rodoviária, todos os prefeitos conhecem o protocolo e, se vocês perguntarem, é agradável fechar? Claro que não. a empresa, a TAMOS, fica sem sua arrecadação. Como é que ela paga a folha de salário? Agora, fecha os pedáculos, não deixa nem passar. Mas, já é um exemplo de você fazer o seguinte, olha, eu posso impedir que chove essa coisa? Não, mas eu posso prever que está chovendo, pode ser que caia o barranco que mate alguém. Então, é trabalhar na prevenção. Vamos seguir, a gente chega aqui em 2016, chegando já no final da nossa palestra, a gente chega, pode passar, Bruna. Temos aqui os famosos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Temos, são 17 objetivos, eles se subdividem em 169 metas, daqueles 8, passou para 17, e com 169 metas. E ainda tem um número, são 231 ditadores, é um, é rubro, porque aquele deu certo, aquele lá, o outro deu certo. vamos continuar. E esses objetivos são a agenda mundial. É a agenda mundial hoje para a sustentabilidade. O Brasil é um país membro das Nações Unidas, eles se objeitam até 2030. Olha só, a gente está pensando aqui no futuro, está garantindo a vida de quem, de quem está na geração futura, que estamos trabalhando desde sua fundação com alguns objetivos aqui, sem dizer que faz sustentabilidade. A gente está fazendo. É mais fácil, vocês vão ver quando vocês começarem a trabalhar, às vezes é um apelo muito bacana, mas se você traz isso, estou trabalhando sustentabilidade, a gente parece uma coisa mais esotérica. Então, a gente está fazendo. Olha só o item 3, saúde de qualidade. O que a Tamojo tem a ver com saúde de qualidade? Olha só, interessante, o item 3.6 dos ODS, ele diz o seguinte, reduzir em 50% o número de mortes em rodovias. Poxa, olha só que interessante, toda empresa, talvez, esteja trabalhando, às vezes não sabe, a Tamojo sabe, e tem várias empresas que deviam até buscar compreender isso para poder atuar de uma maneira correta. Olha só, cinco anos antes da Tamojo assumir a rodovia, houve 116 mortes. Cinco anos depois, houve 10. Estamos satisfeitos? Não, morreram 10 pessoas, mas houve uma redução de mais de 50%. Então, é um trabalho importante. Então, fechar a serra, por exemplo, a gente fez várias coisas, fechar a serra é muito desagradável? É, é desagradável, mas tem resultado ali. Olha o item 7, por exemplo, energia renovável. A energia está tão cara, vocês estão vendo aí, quem acompanha, quem paga a conta, está vendo isso, a energia está subindo o preço. A gente está produzindo energia solar, a gente está com energia solar na Tamojo, para a geração nossa, e deu tão certo que a gente está contente, já estamos dando outros projetos. Olha o item 9, esse é o nosso negócio, infraestrutura, inovação. A gente contratou a Queiroz Galvão para fazer a obra, está dando um show de tecnologia. O teleférico de carga, que a gente chama de cable frame, foi apresentado nas Nações Unidas, na Alemanha, ganhou o prêmio Eco de Sustentabilidade do Jornal Estado de São Paulo, junto com a ANCHAM, Câmera de Comércio Americana. Nesse aqui, a gente fez o programa de visita à obra, programa de aula a céu aberto. Temos 1.500 alunos, a Univap participou disso, temos várias universidades do Estado de São Paulo visitando com seus professores e doutores, a gente está trocando com os engenheiros, mostrando como estava acontecendo. Teve gente da área de meio ambiente, teve jornalista ainda. O que mais se interessou realmente foram os engenheiros e os geógrafos, é o que mais se interessaram ali. Olha o item 13, mudança do clima. A Tamos tem um projeto chamado Projeto Tamos de Plantir. A gente está plantando 450 mil árvores. A gente apresentou esse projeto na França, no Congresso do Meio Oriente. É um projeto em parceria com a ANG, chamado Corredor Ecológico. Um trabalho belíssimo. É outro trabalho de referência, de referência no Estado de São Paulo, no Brasil e mundial. Esse trabalho foi belíssimo. Junto com o item 15, olha só, vida terrestre. Olha o centro de reabilitação de animal silvestre. De novo aparecendo aqui, nosso parceiro da Univap. A Tamos apresentou o Projeto de Plantir e o CRAS da Univap num evento organizado pela União Europeia como exemplo de apoio à biodiversidade. Não é pouca coisa. Então, os trabalhos que a gente tem com nossos parceiros estão com projeção mundial. E, eu disse até recentemente aí na palestra, repito aqui, na outra que eu fiz, vou repetir, não se faz sustentabilidade sem parceria. Não dá para fazer sustentabilidade sem parceria. Sem parceiro sério, não vai, não vai. Agora, você encontra um parceiro sério, aí você deslancha, você deslancha. Esse CRAS é um exemplo do que, esse trabalho que está sendo feito pela Univap, é um trabalho de excelência. E a Tamos não teria condição de fazer. Olha só, a Tamos não teria condição de fazer. Eu lembro quando eu cheguei, eu visitei, algumas universidades para ver como é que eu ia fazer, visitei o zoológico de São José, acho que até já fechou, e visitei a Univap, opa, isso tem potencial. Procurei o professor Milton, a gente conversou, opa, a gente tem potencial, como é que vai ser? E a gente seguiu, não sei, vamos fazer, vamos seguir. E foi brilhante, foi brilhante esse trabalho. A gente tem outro trabalho, uma parceria muito bonita também com a Univap, que é a nossa rádio. A gente tem uma rádio em parceria, o professor Celso coordena, e a gente tem uma rádio web, a rádio web fala com o mundo todo, e a gente dá informação sobre a rodovia, a gente tem informação de turismo, a gente tem parceria com a Secretaria de Educação de Paraibuna, para desenvolver a fala dos alunos, autoestimas, eles falam sobre segurança, é um trabalho de desenvolvimento, vocês que estão na Univap, só tenho que agradecer a vocês, ao professor Celso, o trabalho está sendo feito, é um trabalho exemplar, vão lá, vão conhecer, e é um trabalho de, por que não, a gente dizer, que está treinando a geração futura, você está entrando no mercado de trabalho. Então, a gente, além disso, a gente tem, na nossa rodovia, a gente tem passagem de fauna, drenagem, toda a nossa engenharia, toda a nossa engenharia trabalha pelo meio ambiente. Quando você faz uma drenagem, você está direcionando a água para o curso d'água, corretamente, senão você vai assorear rio. Caixa de contenção, se cai um caminhão ali, derrubar com óleo, não vai para aqueles corpos d'água. Tudo isso faz parte de um pacote chamado Ecologia de Rodovia. Bom, eu dei alguns exemplos aqui, mas eu vou parar, eu acho que eu consegui, eu espero que eu consiga passar para conhecer um pouco dessa linha do tempo, e vou retornar a palavra ao professor Yuri, nosso mestre de cerimônia, professor Marcos, muito obrigado pelas suas palavras, engrandece muito o nosso conhecimento, e saber da preocupação que a Tamoios tem com a questão da sustentabilidade, nos dá uma segurança a mais, visto que é uma obra tão importante, que teve tantos processos anteriores até a sua realização, mas nos engrandece saber dessas posições que nós temos. Professor, nós temos algumas perguntas que vão ser, que nós tivemos no nosso grupo, e aí eu vou passando algumas para o senhor responder. Pode ser, professor? Pode ser sim, professor Yuri, eu espero poder ter as respostas para essas perguntas, vai ser um prazer, vamos lá. Bom, primeiro, se eu puder me dizer o nome do aluno, só para eu me direcionar a ele. Então, ok, professora Sandra Costa. Professor Marcos, gostaria que você comentasse sobre a proposição dos princípios do desenvolvimento sustentável e o que, de fato, foi realizado. E também fizesse uma avaliação das razões para que os princípios não tenham sido atingidos. Professora Sandra, eu estou entendendo que a senhora está falando sobre esses últimos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eles foram implementados agora e vão até 2030. Então, eles ainda estão em curso. Seria essa a pergunta? Os objetivos do milênio, por exemplo, que foram de 2000, houve várias evoluções. Quando eu disse, talvez, em alguns momentos da palestra aqui, estou falando da compreensão, a senhora professora Sandra, se me desculpe se eu não for completo na resposta. Mas, em alguns momentos, eu falei que os diplomatas sabiam que não estavam conseguindo obter, porque, por exemplo, houve na conferência de 1972 de Estocolmo, uma das linhas e diz o seguinte, temos que banir as armas nucleares. Conseguimos isso? Não conseguimos. Então, teve vários itens que, infelizmente, a sociedade não conseguiu chegar. o mérito desses diplomatas que estão trabalhando ao longo dessa história pela sustentabilidade é direcionar a discussão e diminuir o perigo. Existe um conceito chamado redução de dano. É quando você tem um problema, o princípio do acordo de Paris, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Ninguém está dizendo assim, vamos parar o aquecimento global, já está aquecendo, vamos tentar diminuir o dano. Então, talvez tenha sido nesse sentido. Se eu não fui completo, a senhora depois completa, por favor, professora Sandra. Obrigado, Marcos. Marcos, a nossa segunda pergunta vem do professor Paulo Barge. Pergunta, os alertas de desmatamento no Brasil nos últimos três anos são, em média, 70% superiores a média dos dez anos anteriores. o aumento nas queimadas não oferece risco também à malha viária? Excelente pergunta. Em relação ao primeiro tema, isso aí é uma informação que circula para todo mundo. A gente teve ali o professor Galvão do INPE, que foi demitido ao início quando começou a informar isso. Então, isso aí, infelizmente, está ocorrendo e a gente está vendo aí que é o item um também da paz, lembra? Paz entre partidos, paz entre políticos, paz entre países sobrevizinhos. Então, infelizmente, a gente teve um aumento. Em relação à malha da rodovia, a gente tem a operação Quarta Fogo, junto com a agência reguladora artespa do Estado de São Paulo, junto à polícia rodoviária, nós fazemos alerta, nós temos campanhas sobre bituco de cigarro, balão, existe realmente, a gente faz campanha dando orientação, a gente põe no Twitter um filmezinho, um, dois minutos, dando orientação como proceder se tiver fumaça. E nós, da Tamojo, temos câmeras ao longo de toda a rodovia, além de inspetores também circulando nos carros, falando com a rádio o tempo todo, com o nosso centro de controle operacional. E temos o Wi-Fi, também a primeira empresa do Brasil a ter Wi-Fi. Então, a gente tem um aplicativo com o botão SOS, então, o usuário da rodovia ou nossas câmeras ou os nossos carros que fazem inspeção avisam e a gente tem um carro-pipa para debelar primeiro os princípios de incêndio e a gente tem o telefone da Defesa Civil, de Corpo de Bombeiros. Se a coisa for mais grave, a gente atua em parceria. eu sou o Paulo, muito obrigado. É um risco seríssimo na Eco Rodovias. No ano passado, não assente seríssimo por conta de fumaça aqui no trajeto entre São José e São Paulo. Sr. Marcos, então, nós vamos à nossa última pergunta, a sua... Aqui é da professora Maria Regina. Opa! Na sua fala, você mencionou algo sobre ambiente como negócio. Como fica essa questão para Tamoios? a professora Maria Regina que pergunta difícil, olha aí. Faz a pergunta de novo, Yuri. Na sua fala, você menciona algo sobre ambiente como negócio. Ambiente, meio ambiente, deve ser, meio ambiente. Isso. Como fica essa questão para Tamoios? Olha, a Tamoios, ela tem a missão muito clara. ela está aqui para fazer administração da rodovia e fazer a obra de duplicação do trecho de serra. Então, a gente colocou isso logo de cara na missão para não ter dúvida. O que você faz aqui? Eu administro a rodovia e eu faço uma obra. e nós temos um contrato. Então, como política de transparência, colocamos o contrato no site da empresa. Eu lembro que logo que a gente chegou aqui em 2015, eu procurei cada assessor do presidente foi do lado e eu era responsável do meio ambiente, qualidade, ouvidoria, comunicação. Eu fui procurar o Ministério Público, procurei Polícia Ambiental, dei meu cartão para cada um deles e falei o que nós íamos fazer. Então, para nossas partes interessadas, a gente disse e eu lembro que o promotor falou, mas eu quero ver o contrato. Isso foi, não, não precisa nem pedir, está no site. Então, os repórteres, jornalistas podem ver aquilo e nós estamos ali para seguir o contrato de uma maneira exemplar. Foi uma proposta, nós éramos sete pessoas quando chegamos aqui para construir a Tamoes, hoje somos três mil pessoas. Sete pessoas ao redor da mesa, a gente falou, gente, estamos aqui no século XXI, o que a gente quer para a gente, o que a gente quer para os nossos filhos, o que que a gente quer como reputação para a empresa e para o nome de cada um de nós. Então, a gente falou, vamos construir uma empresa no século XXI. Então, a gente começou a implementar, por exemplo, a nossa visita às obras. onde você ouviu falar de visita de universitário em obra de empreiteiro. Jamais, jamais. Tivemos resistência? Sim, normal. Vai trazer estudantes, vai, vai, mas estamos na época do Facebook, vai botar, vai tirar foto, vai, deixa eu tirar foto, mas por que que não poderia tirar? Então, professora Maria Regina, para nós também, claro, essa nossa relação, a gente tem plantando, a gente tem obrigação de plantar 450, mérito da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo que nos deu essa condicionante ambiental, tá bom? Mas qual foi o mérito nosso? O mérito nosso foi o seguinte, olha, eu estava responsável para plantar isso no Ministério, então você vai plantar, mas eu vou contratar 35 garotos para plantar árvores? Não, vou contratar uma ONG para fazer isso, dentro, eu estudei esse projeto, o projeto deles é fantástico, por que que eu escolhi? Porque o projeto é fantástico, qual é a metodologia? A gente vai buscar, a gente está aqui com o Nascente do Rio Paraíba do Sul, aqui nessa região, o Nascente do Tietê, e por quê? Porque chove muito nessa região, o ICM Rio está direto aqui, o ICM Rio controla essa região, então, o que que nós fizemos? Qual é o projeto? O projeto é o seguinte, vamos buscar as nascentes, ao invés de você pegar um campo de futebol e sair plantando, a gente fez, vamos buscar onde tem as nascentes aqui, então a gente fez parceria com a Secretaria de Agricultura de cada cidade, e disse o seguinte, você pode trazer os donos de terra aqui, porque a gente tem, a gente quer plantar de graça na terra deles, pode ser? Todo mundo, claro, mas não quer dizer o seguinte, eu tenho critérios, eu vou plantar na terra de todo mundo, não, eu quero plantar onde tenha nascente e onde tenha um terreno do lado do outro, aí eu faço um plantio de um terreno e o outro, um do lado do outro, aí eu vou construindo grandes florestas em vez de fragmentos de florestas, olha a força da biodiversidade, olha a proteção das nascentes, as pessoas dizem, mas eu tenho gado, tudo bem, vamos cercar, tem formiga, vamos tratar, o importante é que a gente tem aqui o plantio, então professora Maria, é muito claro para nós, o nosso negócio é rodovia e fazer duplicação, cumprindo o contrato ambientalmente responsável, exemplo, de forma exemplar para a sociedade, essa é a proposta, eu acho que a Tamos tem sido feliz nesse negócio. Muito obrigado, professor, muito obrigado, vamos agora a duas perguntas dos alunos para a gente concluir a nossa finalização, aluna Amanda Albuquerque, o senhor comentou que não existe desenvolvimento sustentável sem parcerias, pensando em nível global, sabemos que pela situação brasileira, com a ausência de comprometimento com o meio ambiente, temos a fuga de verbos de empresas e outros países, como o professor enxerga essa situação, existe ainda forma de reverter esse quadro de descaso? Legal, Amanda, você está corretíssima, a pergunta está correta e eu vou te falar da situação atual, mas ela vai passar, mais ou menos mal comparando, bem mal comparando com a pandemia, situação terrível agora, mas ela vai passar, eu não tenho dúvida que isso vai passar, agora, então vai passar, eu vou relaxar, se não, você tem que continuar atuando, então, Amanda, está havendo chuva de capital, sim, a gente vê florestas sendo queimadas, mas, você lembra aí que a gente comentou do protocolo de que outro? Eu fiz um curso sobre o MDL, mecanismo e desenvolvimento limpo, e o que que é isso? É você entrar com o teu projeto e dizer o seguinte, olha, eu estou reduzindo os dados de efeito estúdio, eu estou reduzindo, e você entrava lá e ganhava dinheiro durante sete anos ou em dez anos, você tinha dois períodos de sete anos, estou meio esquecido aí, era dinheiro, teve empresa que ficou rica, teve um potencial de quinhentos milhões naquela época, de reais por ano, quinhentos milhões de reais por ano, isso não é pouco dinheiro não, e agora, com essa questão do aquecimento global, que é seríssimo, que oportunidade aí, porque a tendência agora, Amanda, é floresta de pé tem valor, então, eu tenho uma floresta, aí eu vou dizer o seguinte, poxa, mas eu vou derrubar tudo isso aqui e construir um shopping center, quanto você vai ganhar? Cem dinheiros por ano, é o seguinte, doutor, se você tiver cinquenta, você deixa essa floresta de pé e toma coisa dela, toma, toma conta, é esse o negócio que o Brasil não está enxergando, ou sabe, mas não quer usufruir disso, porque você pode sim sentar com os governos que são mais ricos, a Europa principalmente está preocupadíssima com o aquecimento global, se a Groenlândia derreter aquele gelo todo, vai não dar a Europa, eles sabem disso, e o risco é grande, eles sabem disso, eles têm muito mais a perder, porque eles têm muito mais saludo mais rico, quanto mais, mais vai perder. Então, se você negociar, Amanda, essa questão de floresta, do pulmão do mundo, etc., você ganha dinheiro, você transforma isso aqui em vários parques de visitação ecológica, de produção de oxigênio, de manutenção da biodiversidade, trazer as indústrias químicas aqui para estudar, junto aos índios, por exemplo, o que eles têm de conhecimento, é um potencial enorme, enorme, que você pode investir em tecnologia, em universidades, pesquisas, turismo, é opção, é opção, mas, eu vou dizer para você, isso vai passar, e quanto mais o aquecimento global tiver em curso, que vai estar, cada dia que passa, está mais quente, mais a pressão vai ter. e se você começar a ter países pressionando, dizendo o seguinte, eu não compro mais a tua carne, eu não compro mais, etc., etc., o país vai ficar estrangulado, porque está convicto que é uma boa, que eu gosto muito da sustentabilidade, ou porque é inteligente, eu vou morrer, isso vai, vamos convergir para isso. Então, Amanda, eu sou otimista, mas a situação é grave, eu sou otimista, mas a situação é gravíssima, não é para cruzar os braços, não, Amanda. Bom, professor, então, a última pergunta vem do aluno Matheus Gregório. Existe algum plano para implantação de corredores ecológicos entre remanescentes florestais sejam túneis ou pontes para a passagem da fauna no intuito de evitar atropelamentos? Legal. Matheus, isso aí é ecologia de rodovia. Então, a gente tem lá passagens de fauna, temos 14 passagens de fauna, a primeira passagem aérea do Brasil, temos duas, uma no Planalto e uma na Serra, e a gente faz também nossos corredores ecológicos através do nosso plantio. mas nós não vamos avançar além do que nós estamos fazendo. Então, o que a gente vai fazer assim que acabar o plantio? Acabou o plantio, a gente não vai plantar mais que isso e a gente vai fazer a manutenção por 30 anos dessas passagens de fauna. Então, a gente faz essa manutenção e por quê? Estudos frequentes. Por que isso? Por exemplo, capivara. A capivara ali perto de Paraibuna, que é um 32, 38, ali você tem capivara na pista. E quando tem atropelamento, capivara morre. Só isso? Não. Se for uma pessoa de motocicleta, vai morrer. Então, as pessoas acham que ecologia é só capivara, capivara também. Mas se você tem uma família que vira o volante assustada, bate no outro carro, capota. Seríssimo. Então, a gente trabalha, a gente põe cercas numa situação dessa. Então, a gente faz a manutenção e você, com isso, consegue reduzir os riscos. Você não impede que eles ocorram, mas você reduz muito. Então, nossos números de redução de mortes, colaborando com os ODS, número 3, 3.6, por exemplo, redução de 50% menos de mortes de rodovia, está nessa disciplina de estudar a rodovia diariamente, diariamente a gente estuda a rodovia. A cada acidente a gente faz um estudo para que ele nunca mais aconteça. Ok. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. O seu tema foi muito muito importante e muito envolvente. Nós tivemos boas colocações e os nossos alunos têm essa preocupação como a geração atual que nós temos em relação a problemas que são tão próximos como nós. Agradeço a sua participação, a sua atenção, o seu tempo e desejo que nós tenhamos a oportunidade de nos encontrar em outros momentos, professor. Muito obrigado. Obrigado, professor Iuri. obrigado, professor Heitor Beltrame. Obrigado a todos os professores presentes. Obrigado a vocês, alunos interessados nesse tema. Eu tenho um prazer enorme de estudar itens dessa sustentabilidade. Fiz estudos nos finais de semana, busquei bastante coisa pela internet, fiz cursos gratuitos, incentivo vocês a buscarem cursos nessa área. Amanda e Matheus que me fizeram a pergunta, Amanda, não cruz os braços, estudem isso porque isso é o futuro, isso é uma oportunidade de emprego e mais do que isso, oportunidade de realização profissional. A gente, vocês vão ver quando vocês entrarem no mercado de trabalho, vocês estão numa universidade que eu admiro demais. Eu entro aí, e eu fico admirado, não tem um lixo no chão, tudo organizado, tudo sinalizado. Isso não é normal, isso não é normal. Então, aproveitem a universidade que vocês têm, estudem e não procurem emprego por emprego para ganhar um dinheirinho, isso é mal roubado. Você vai encontrar felicidade rapidamente. Encontrem um emprego onde vocês possam se realizar, uma empresa que vocês tenham voz, uma empresa que seja responsável, se vocês sentirem que a empresa não é responsável, fique um pouquinho lá também, não pede demissão logo, mas ponha teu currículo no mercado, saia de lá, vai buscar tua vida. Então, agradeço vocês, alunos, pelo interesse, contem com a Tamos, contem comigo para vocês se desenvolverem e eu passo a palavra para o nosso reitor. Obrigado, professor. Eu agradeço muito a sua gentileza, o seu tempo, como o professor Iori colocou, em nos enriquecer com um debate que é extremamente importante. Eu sei que a sessão de perguntas já acabou, mas eu queria só uma, uma colocaçãozinha que eu acho que é importante. Com relação à sustentabilidade, a gente sempre tem aquela tendência de seguir a lei. A lei manda fazer, a gente faz. Na Univap, a gente pensa, obviamente, na formação profissional de excelência dos nossos alunos, mas que eles sejam líderes também. E lá na frente, enquanto líderes, um pouquinho junto daquilo que você falou agora e até da pergunta da professora Maria Regina, o que a gente poderia falar para o nosso futuro líder que está nos escutando hoje, com relação a praticar a sustentabilidade. É só para seguir as questões, digamos, politicamente correto, ou somente para ficar de bem com o mundo, ou até mesmo para seguir as leis, ou existe também, é claro que isso tudo é extremamente, eu estou colocando uma situação, estou minimizando algo que é extremamente importante, que é a satisfação de viver num lugar melhor. Então, estou deixando essa questão, estou indo para uma outra, que não é tão importante quanto essa, que é qual o benefício também de fazer isso? Traz recursos para a empresa? Traz também algo a mais para a empresa ou para a instituição? Legal, professor Milton, olha só, essa pergunta é interessante. A liderança, você falou da liderança, eu comentei na palestra que a Tamos faz sustentabilidade sem dizer que faz. Então, eu acho que foi uma boa estratégia, é uma boa estratégia que a gente faz. Cumpre a lei? Cumpre. Cumpre bem? Cumprido? Cumpre. Numa situação de um país quebrado pela Lava Jato, foi essa a realidade. A gente falou aqui de 2008, da crise de hipoteca, a gente teve a nossa aqui, não foi crise de hipoteca, mas a gente teve uma Lava Jato aqui que destruiu muito emprego. Tem muita empresa que quebrou, outros diminuíram. Então, você fazer um algo, não é simples. Eu consegui os recursos da empresa dentro do contrato e eu acho que tive a sorte de ter sido criativo e de ter encontrado bons parceiros onde eu pudesse desenvolver uma ideia. Eu tinha um recurso para eu montar um centro de referência, um centro de reabilitação. Isso é uma loucura, eu não sei fazer isso. Tem gente fazendo melhor que eu. mas imagina se não tivesse a Univap. Mas não é simples. Então, a questão dessa liderança dentro da sustentabilidade, para a empresa, você quando tem um banco que tem muito dinheiro, você tem crise de ganho de dinheiro, dólar subiu de ganho de dinheiro, dólar caiu de ganho de dinheiro o tempo todo. Então, eles têm uma rentabilidade muito grande. eles conseguem fazer um investimento maior. Eu, às vezes, tenho dúvida, aí é só uma opinião. O que é a sustentabilidade? A Vale, por exemplo, ela é uma empresa muito rica. Ela investe muito em sustentabilidade? Investe. A barragem dela cai? Cai. Então, onde investir em sustentabilidade? O que é sustentabilidade para cada empresa? Então, se a empresa não investir em violino, não investir em determinados projetos, vou investir em qualquer esporte, mas se ela investir no negócio dela e for um trabalho responsável, a gente já começa a melhorar. A gente já começa a melhorar. Ah, estou cumprindo a lei. Ok, está cumprindo mesmo ou não está cumprindo o direito. É isso que a gente encontra, meu, de um modo geral. Essa questão, essa relação com os partidos, isso atrapalha o bom funcionamento da sociedade de um modo geral. Em termos de liderança que você falou, vou te falar. É muito mais trabalhoso e você vai sofrer muito mais, eu estou falando, por exemplo, para a Amanda e para o Matheus aqui, vocês vão sofrer muito mais se vocês forem divergentes desse pensamento comum. Porque o pensamento comum é o seguinte, onde é que eu ganho dinheiro, gente? É isso, a sociedade está doente pelo dinheiro. Então, quando você fala assim, poxa, mas espera aí, mas nossa empresa não pode simplesmente fechar uma rodovia? Eu tive isso em alguns casos, eu estava como cidadão, eu passando, o cara fechou a rodovia, então agora vou botar o asfalto, não avisou ninguém. Isso é absurdo, isso é um escolhão desestabilizando a sua sustentabilidade, claro que não, você está desestabilizando a sua sustentabilidade, está me deixando lá, que podia trabalhar, estou preso no trânsito lá, irritado. Pode ter uma mulher grávida ali numa situação que ela pode precisar e para morrer. O fim, foi uma existência sustentabilidade? Não, não é. sustentabilidade é a sua sustentabilidade e não deixar ninguém para trás. E quando vocês entrarem nesse discurso todo, do espaço para a mulher, do voto, do respeito, do meio ambiente ser equilibrado com uma decisão empresarial, com o princípio do Equador, com o aquecimento global, vocês vão ver que vai dizer, isso é chato, isso é um cara chato nas reuniões. Então, vocês vão sofrer muito mais. mas ser divergente não é fácil. Agora, a liderança que você está falando, a liderança, é você dizer o seguinte, porra, eu estou errado, não sei se estou errado, mas eu estou convicto, se você está convicto, siga. Eu já tive ambientes onde eu tive quase todos ou todos contra mim, e eu de repente parei, fechi o olho e respirei, e me disse, eu estou convicto, eu não vou ceder. Porra, mas é o chato? Não, eu estou convicto. E eu depois mostrei o meu ponto de vista. Então, a liderança nessa área não é simples, é um caminho muito mais difícil do que o caminho tradicional. O caminho tradicional é mais fácil, vai ganhar dinheiro, entendeu? Não vai se perturbar, não vai brigar com o chefe, não vai brigar com o aluno que trabalha, é muito mais simples. Não é incentivo para essa vida simples, não. Não sei se eu tinha que expandir, professor Milton. Respondeu otimamente bem, ou seja, não adianta fazer por fazer, tem que ter a coragem, tem que ter o empenho, tem que ter a, como você disse, a convicção de que aquilo é o que tem que ser feito, bem feito, não mais ou menos, não a régua no limite mínimo da lei, fazer o que é necessário para ser bem feito. E aí, colher os frutos. Quais são os frutos? A satisfação de viver e de trabalhar com prazer aquilo que se propôs a fazer, a ser o profissional diferenciado. E com isso, sendo um líder, trazer as pessoas que estão ao seu lado para um ambiente melhor. Porque se nós não tivermos líderes na frente ou exemplos de pessoas que fazem as coisas acontecerem, que são convictos, realmente as coisas ficam mais difíceis e a gente nivela por baixo. Então, muito obrigado por sua colocação, por sua apresentação. Acho que enriqueceu demais. Eu aprendi muita coisa sobre sustentabilidade, sobre o que precisamos fazer e a convicção acho que é a que fica. Então, muito obrigado mais uma vez e a Univap está de portas abertas como sempre esteve as empresas, as instituições, como a concessionária Tamoios que tem uma visão à frente. Faz e faz muito bem feito, indiscutivelmente, muito bem feito. Parabéns para você, para o seu projeto, por sua atitude nas determinações que eu sei que influenciaram muito nas questões da Tamoios e, mais uma vez, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, professor. É um prazer quando eu ouvi o nome da professora Maria Regina. Nossa, é um prazer muito grande para o professor Celso. Então, eu sempre fui muito recebido, fui muito bem recebido pela cidade de São José, muito bem recebido por vocês todos, com muito carinho, de uma maneira muito diferenciada. Agradeço o nome da Tamoios e toda essa parceria, esse brilhantismo, essa busca pela excelência que a universidade tem. A universidade tem a nossa admiração. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos. Muito obrigado.